Eles agem principalmente durante a madrugada. As imagens foram registradas por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais. O relógio marca 4h43 e mostra o momento em que os suspeitos passam com as roupas após arrombar uma loja na avenida Djalma Dutra, no centro de Altamira, região sudoeste do Pará. Esse lojista, que prefere não ser identificado, também foi alvo de criminosos. Na loja dele, a dupla quebrou uma das portas do estabelecimento, deixando um prejuízo total de cerca de 3 mil reais. Aconteceu aqui, jogaram uma pedra, quebraram a vida aqui da loja, levaram vários objetos aqui da loja. E a minha sorte foi o meu vizinho que viu, né? E correu atrás dos caras e conseguiu ligar alguma coisa e me acionou, me ligou e eu vi também. A gente foi atrás, recuperou muitas peças na meia rua ainda, né? E corri atrás, como eu não tenho câmera aqui na minha loja, até o momento que não tinha, né? Então ficou difícil para mim ver, perceber mais ou menos os elementos aí. As imagens não mostram o momento exato da ação criminosa, mas os suspeitos conseguiram entrar pelo forro da residência, levando as peças de roupa. Um boletim de ocorrências foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade, mas até o momento ninguém foi localizado. Porém, esse não foi o único caso registrado por câmeras de segurança no centro de Altamira. Nessa imagem mostra o forro de um estabelecimento comercial quebrado. Segundo os proprietários, criminosos teriam entrado por esse espaço e furtado objetos da loja, também na Avenida de Alma Dutra, mas os crimes não pararam por aí. No mesmo dia, durante a madrugada, câmeras de segurança conseguiram registrar o momento em que esse criminoso tenta entrar nessa loja, que trabalha com a venda de aparelhos celulares. O homem até consegue entrar, mas logo o alarme dispara e ele sai correndo sem conseguir levar nada. Já nesse último caso, ainda segundo o proprietário, um outro comerciante que passava pelo local durante a madrugada perseguiu os criminosos e conseguiu recuperar parte das roupas furtadas. Fica ruim pra gente porque tá recuperado as 3 mil de novo, né? Que é um... não sei, só Deus tá na causa mesmo pra ajudar a gente, entendeu? Denúncias que possam ajudar a polícia na localização dos criminosos podem ser repassadas de forma anônima a 181 ou 190. De acordo com o artigo 155 do Código Penal, a pena para esse tipo de crime pode variar de 1 a 4 anos de reclusão, além de pagamento de multa. De acordo com o artigo 155 do Código Penal, a pena para esse tipo de crime de matrugada.